Olá, eu sou o Bonga, sou educador de artes visuais da Fábrica de Cultura Brasilândia, nas linguagens de desenho, grafite e arte urbana em geral. Nós estamos desenvolvendo algumas atividades com as turmas de desenho, uma delas é trabalhando essa aula com folclore e os mitos e lendas do folclore brasileiro, e fazendo com que os próprios aprendizes tenham suas histórias a partir dessas lendas, em pequenas tiras, juntando o dia a dia, o cotidiano e a sua própria perspectiva dessas histórias. Então, é um estímulo mesmo para que eles criem novas narrativas para essas histórias. E está sendo um projeto bem bacana. Então, eu convido todo mundo a participar, a vir conhecer o ateliê de desenho, né? Iniciação de desenho. São atividades de estímulo, de criação e produção, né? Nós trabalhamos linguagens de conversação, como desenho básico, anatomia e etc. E experimentações. Então, se você tiver interesse, se tiver afim de conhecer um pouco dessa linguagem, aproveita e se inscreve nesse curso. E acontece de terças e quintas, né? Tem as turmas de manhã das 9h às 11h45 e também a tarde das 2h às 16h45. Aguardo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau, tchau.